Olá, a portaria do Ministério da Educação determina que as instituições de ensino superior, participantes do programa Universidade para Todos, o Prouni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, devem divulgar aos alunos os valores das mensalidades pagas nas universidades. A determinação foi necessária depois que algumas instituições passaram valores diferentes de mensalidades de um mesmo curso para alunos pagantes e outros que recebiam apoio financeiro do FIES ou desconto do Prouni. As universidades também deverão informar os estudantes sobre meios de atendimento dos programas do Ministério da Educação para recebimento de denúncias e reclamações. O objetivo das novas regras é garantir que os alunos contemplados pelos programas do governo têm um tratamento igual aos estudantes pagantes. Entre as penalidades previstas para as instituições que não cumprirem as normas estão a desvinculação do Prouni e a impossibilidade de adesão ao FIES por até três processos seletivos consecutivos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone do Ministério. Anote aí 0800 616161. Continue ligado na nossa programação.